Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música Na manhã desta segunda-feira, 27 de agosto, chegou a Tapes a Chama da Pátria. O fogo simbólico ficará exposto na Praça Rui Barbosa para a visitação da população até o dia 7 de setembro. A solenidade da chegada da chama contou com a participação de autoridades locais e alunos das escolas do município, além da participação da banda municipal. O fogo simbólico da pátria surgiu em 1937 no Rio Grande do Sul, após um grupo de gaúchos ligado aos clubes de remo, presenciarem a abertura dos Jogos Olímpicos de Verão em 1936. Aplausos Aplausos Aplausos